É, de modo geral, que é a de uma estrela outra, que é um projeto que inclui uma série de encontros aqui na Casa das Roses, também na Casa do Diego de Almeida, e uma exposição que está aberta a partir do dia 15 de junho. É um evento especial do momento Itália-Brasil, que seria como o nome da Itália-Brasil, então, são encontros com autores, poetas italianos, discussões sobre esse universo. Por isso, nós temos aqui uma conversa com a produtora Daniela Terrioli, que produziu a obra do criador de Campos para o Italiano, também com o Aljamar e outros atores brasileiros, e Simone de Mello, que também é poeta, produtora, e para todos os projetos da Casa do Diego de Almeida. E vamos ter uma conversa sobre essa ideia em relação com o criador de Campos e o trabalho de produção. Então, bem-vindos. A programação de onde está nesse momento? Não sei se você já tem um foco ou não. Agora eu passo de volta para a aprendizagem e dizemos o seguinte, esse é um programa muito, muito rico. Estudem a programação toda, tem muita coisa acontecendo, inclusive ao mesmo tempo, mas a aprendizagem que é curadora, de uma forma geral, selecionada pelas respostas e continuou a concepção do livro e vale muito a pena que existem várias ligações cruzadas entre as coisas que estão acontecendo aqui. É um prazer imenso apresentar a vocês, a Daniela e o Ferioli, que é... Só uma pergunta, já, se sabe, a gente precisa de microfone? Calma, a gente não precisa de microfone por causa da gravação, porque eu acho que a gente poderia dispensar, né, os microfones. Mais um pouquinho perto, né? A Daniela, que... Viveu... Viveu... Eu tenho muito jovem com a Igreja Nacional, que se cita e... E ficou até a década do 176, né? 176. E daí, como... Sempre veio frequentemente para cá, né? Desde o tempo? Sim, porque o marido ficou aqui, o trempectario é muito rico, então você me vai... Um... Então, porque eu tenho um... Até que o momento apareceu, portanto, você estava pensado. Então, isso é um livro só, porque no fim, a pessoa deu um livro no Brasil, e a esposa é a queridinha, queridinha, queridinha. Portanto, agora ela não cai outra vez, né? Então, assim, ela sempre mantém essa relação com o Brasil, né? Em 1973, ela publicou, na Itália, uma edição com Móstico da Ciberlina e o livro do Jantar Flamengo Neto. Em 1975, Areia da Ponta Azumbilha, de Augusto Voar, e Osvaldo de Andrade e Serafim Porto Grande. Essas foram as primeiras traduções dela na literatura brasileira. E, desde então, Daniela fez inúmeras traduções da literatura brasileira, incluindo o brasileiro Ramos, Jorge Amado, diversas obras do Jorge Amado, primeiras traduções, inclusive no italiano, ou re-traduções. Até 2005, quando a Daniela conseguiu lançar na Itália, que é uma conquista numérica, a antologia de educações de essência, que é a antologia dos poemas de Areia de Campos, nos quais a Daniela trabalhou, como ela vai contar pra gente, já desde o primeiro encontro dela com o Haroldo, aqui em São Paulo, até a morte do Haroldo, na verdade, e depois quando ela continua trabalhando nas traduções. A Daniela vai fazer um depoimento, em primeiro lugar, sobre a vivência dela como produtora e a relação dela com o Haroldo de Campos, e depois a gente pode colocar algumas ideias numa conversa. A gente vai compor a nossa conversa com a leitura de alguns poemas em português, em italiano, tanto das traduções da Daniela do Haroldo em italiano quanto das traduções do Haroldo, por exemplo, com a tradução de Dante e português. Muito bem, então, duas palavras para explicar como é que cheguei ao Haroldo de Campos. Eu cheguei aqui muito jovem e sempre foi apaixonada pela Itália. Portanto, só me assisti a uma conversa. Eu forno uma liga discussão. Quase aprendi de cor e resolvi que a Itália não podia mais viver com esse artesão. E traduzi em poesia pela Itália e consegui colocá-la numa lina ótica dos escritores, mas ele que está aqui. Voltando, descobri a Marela Ponte-Zombi. Outra tradução, outra poesia, teme. E essa aqui foi editada na revista de teatro mais prestigiosa da Itália, que chama a Sessibilidade. Voltando, o Brasil teve a ótima ideia de São Paulo de organizar um congresso com todos os escritores que tenham publicado ao Brasil. E foi realmente um encontro interessantes. Durante esse encontro, conheci Antonio Luiz. E o Antonio me falou dessas escritores com todos os escritores. Não. Para mim, a filha estava de escritores. Quanto? 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 Sua vez, bozinhas, coca. Venha cá. Vamos ver. E o frumo de suelo. E... Passeou ele. Quase, quase imediatamente, entendemos os valores que nós podemos com a própria humanidade. E ele, traduziu. E ele, pelo funcionário, como o dicionário de palavra. Então, ele dizia, que nesse contexto eu preciso de uma palavra que contenha uma 1, 2, 0, e que mais ou menos significa verdade, e eu começava a falar, 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 falar. E eu tenho dito a minha extensão humanística, italiano, latino e grego, sempre saía um tos entre. Eu falava de tudo. Averbios, adjetivos, sustantivos, sobrenomes e alegras. Ele é uma palavra. E ele é que possui. Hélix que não há pra ficar duas oportunidades. A ver... Não, ela não. Ele foi assim… Yes, eu posso, a time das nasc reais não no dia. Câmara. Krista DaDS Doente O que é a namorada? O que é? O que é? O que é boa? É uma amante, o que é uma nossa espécieira, o que é a mulher, a mulher de Deus, que é a mulher da sua vida, e a mulher, é a carne, e aos próprios nós. Pss, pssss, paz e morte. Então, as circunstâncias em que você fazia suas lições de casa são umas mais diversas, então. Então, nós ficávamos sempre amigos, porque eu voltei para a Itália, e viaghava tremendamente, a Carmen, levava na minha casa, até via, 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 mas tudo é muito bom, realmente. E a história, como era, foi uma história de história, e depois, quando a Carmen conversava sobre os filhos, casa da sua vida, e a sua história, E tem que terminar na estrutura, porque uma galáxia, por exemplo, que a sombra falava o que era a sigla, a sigla, a sigla. E eu pensei que fosse uma coisa brinda, uma coisa brinda, uma coisa brinda, um certo colar era a peça, mas é que naquela época eu não queria ter muito dinheiro, porque eu queria ter muito strano de ver, mas queria que na minha filha tentasse esse. Obras é um nome, que era linda antor, que era linda antor, que era linda antor, que foi um autor de milha e vienas do trauma, que foi aprisionado por um trotato, que fosse uma obra grandíssima, da tanta etapa, toda lenta e espessiva. Eu era um homem fora, fissante, e eu se lhe cortou fora, fora o corpo. E é um contrário, isso é um homem que não tinha. E não tem algum contexto, não tem alguma outra sombra votada assim, senão que é melhor. Depois de anos que eu tentava de editar o Raolo nas grandes escritoras, surgiu uma pequena visão, que eu soubeu fazer essa antologia que a senhora nos declarou. É uma coisa muito bonita. Tem uma coisa assim, no caso do Raolo, que tem alguma coisa que eu vou botar com você com essa produção. Tem projeto de produção, né? Na verdade, a antologia, ela contém desde Chateias de Estrelas, um dos primeiros poetas, inclusive a educação seropédia e a educação física, que é o primeiro poeta pré-concreto do aluno, passando pelos poemas concretos até galáxias. Eu tenho uma amostragem bastante ampla de galáxias na antologia. E depois, coisas posteriores, o livro do Quase Consciência dos Sentidos, o Fins de Mundo, foi um publicado em 1990, que nós compravamos o livro do Fins de Mundo, e foi publicado em uma das coisas posteriores, até a Máquina do Mundo de Pensar. Estrelas, você teve essa prática de traduzir com o Haroldo como um dicionário falante, porque você teve a chance de participar do processo de criação do Haroldo como um tradutor de si mesmo. Então, é claro que é uma coisa que deve existir uma congenialidade, e eu acho que existe também uma certa modéstia da sua parte de se colocar menos como um dicionário falante. Eu não acredito totalmente nisso. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu também perguntei nada. Mesmo porque depois que o Haroldo não estava mais aí, você... É, mas eles sabem, tão forte em mim essa cabeça do Haroldo. E como que era essa busca de palavras assim? Era... ele dava uns elementos... são... É, mas ele disse. Sonoros? Ou sentimos. É, mas ele só queria mostrar o que foi curioso. Não. Não, porque ele me disse, era uma coisa, e por que ele disse. Quando ele iniciava aqui uma coisa em grego antigo, e a única coisa que eu me lembrava naquele instante era a análise. Com isso lá, de ser um fogo. E, ponto, qual é, né? Aí, há muitos anos que escrevem tudo em casa, os grupos, os culturais, os cursos, se é importante agora, não me dizia qual. Que é para a escritura? Não, não. Os culturais eram mais estranhos. Aí, começamos para a escritura, os preto, para a escritura, pobres locais, e era importante tudo, porque prima, sim, era muito feliz, ainda há um novo conceito, que era uma história, o título do livro, o mundo notou, o filme que assistiu. Era uma luta, era uma luta. Isso aí era uma luta. Ou seja, era uma forma de... que é a forma de escrita do Haroldo, que é extremamente ligada, assim, a sonoridade vai puxar a ligação das palavras, os conceitos. E sempre, agora, dizia para a escritura, outra palavra que diz para ele, é prestinaio, que seria o padeo. Realmente, em italiano corretto, não é prestinaio, mas é fornaio. So que é prestinaio, a Milano, que dizia fornaio, porque o prestino é, e diamento, quer dizer fornaio, e prestino porque é aquele, que levanta mais sério, mais prestino. Haroldo, eu, enlouqueceu. 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 Com o presbí, ficou longe da vida, e queria botar numa poesia o presbí. Mas não pode, não pode, só a minha mesa te mantém. Outra luta, você já entendeu muito, 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 diversãoizada. mas também tinha isso, quer dizer que eu acho que a especificidade de traduzir Haroldo para outras línguas, e também assim, a, o multilinguismo dos próprios textos dele. A gente tinha selecionado aqui, um, um fragmento de Galáxias, que é sobre, é, Roma, e que o próprio português, ele está totalmente, é, misturado com o italiano. Então, é o Galáxias, que é, é, o livro, viagem, é, viagem, livro, do Haroldo. Vamos ler isso aqui, não é? É, porque assim, não só, ele adoraria incorporar, um dialeto, uma palavra, uma vareja dialetal, milanesa, em algum poema, como ele incorporava, todos os tipos de línguas, nossa, isso. Isso. Eu dei porque é isso, tá bom? Quer, quer parar, as coisas iguais, ou quer ter leitura? Acho que é bom ler tudo, nesse caso. Tá bom? A safrão amarelo, ovo vermelho, tirante a sarcão pompeiano, se poderia dizer, depois de ter visto pompeia, os frismos, de Amorim, sobre fundo, de Alorosso. Mas, aqui é Roma, as cores romanas, bandeirando o azul, finíssimo, friíssimo, da rarefeita manhã de janeiro, no inverno branco, aquele ano quase primaverando, os primeiros verdes e vermelhos, e ouro fulgo, isaco, amarelo, e o ovo jaldi, carmesim, e velhas e velhas paredes interiais, e velhos e velhos, palazzi, barrocos, as águas cortiços, alternante com vilas, e implodiram-me, e houver a via de consolato, I'm not Italian, I'm American, de dentro de um carro esporte, do senhor poderia dizer, de onde fica o escritório das aeronfias suíças, Freudman Stentitl, o líder capitão de aviação comercial, tentando vender relógios pirateados, Zenit, a melhor barca suíça, tudo por 400 dólares, a gente precisava embarcar na noite, naquele dia, e com o dinheiro, retirar o resto da alfândega, hipercaso, ou outro tipo, o radioniere, uma caça de risparmio, não morando em Roma, mas perto de hipercaso, interessado em relógios, hipercaso, avariador de joias, pecado, não falando em inglês, pecado, não tendo dinheiro consigo, só no dia seguinte, em que perdo, mas poderia levar ao hotel, ver caridade, é o que ele fala, o cabine, um negócio da China, em Roma, lei que parla a língua, lá prego, mercúrio, deus dos ladrões, alados, calcâneos, na tarde romana, na rarefeita, raríssima tarde, azul suave, bandeirada de fachadas, fio vermelhas, amarelo douradas, em cada canto, uma piazza, em cada piazza, uma fonte, e o som honesto, honestíssimo, e o povero marito, com este cario roce, montano adesso, sono periculosissime, montano da pertutto, da onde parte, que é a Vila Giulia, museu etrusco, e se pode descer, mas presto não engombrar, elogita, se pode colher nas narinas, o frio fino, arco humano, que os namorados se abraçam na calçada, de liberiarte, e ninguém sabe dizer, onde fica, o museu de Vila Giulia, estando-se em Vila Giulia, e subindo, descendo, jardinadas, escadas, mas afinal, um anterfício do templo, de apolo, te olha, fixo das óbitas, ocas, cadanta de górbola, cabelos, serpentes, te mostra, a língua de pedra, entre caninhos de pedra, enquanto um verreiro cavalga, a ruína corpóvia, de uma certa marinha, e a parte, em destaque, lhe espose, paz de ouro, detidos, nos apófagos da alma, para que você se tenha, paz, e apaziguando-se, na mútua morte, na mútua morte, para que você, durar, os serpentes, saídos, além da friolenta, fricção, frio nos polos, e Roma, caindo da colina, capitolina, onde a vemos, desde mármora, capitolina, tapa o sexo, de mármore, onde a produzione, retata, e os muros, de tijolos, expostos, e as ruínas, de fraturas, expostas, colunas, truncadas, peristilos soltos, soltos, como ossos, no forno romano, largado pelos deuses, e na via de Elipeta, la senhora Andréa, pele oliva, e ouro, ouro em lino, no tramonto romano, ar curado em filtros, ar aéreo coado em filtros, su un livro, ou quase una escultura, dobra e desdobra da viagem, de 1964. modesto socchi, l'italiano palestino. Sochi. Vado? Cianferano, Paglierino, Bocco, Verrugno, Tirante, Genninio, Pompeiano, si potrebbe dire, dopo aver visto Pompei, i frecci per me, il suo sfondo, il giallo rosso, ma qui è Roma, i colori romani, spandierano l'azzurro finissimo, freddissimo, che avrebbe fatto mattino di Gennaro. L'interno mite, quell'anno, quasi culminarando, nei primi terti del Livio, lo fulgo, il Livio, c'è un lastro, il pomoflato, il crevisino, i vecchi e stravecchi palazzi, i vecchi e stravecchi palazzi d'arocchi, casamenta di pluri alternati al Livio. Lei non dirvi, che è la via del Consolato, è molto interna in America, è all'interno di un'auto sportiva, e lei potrebbe dirmi, dove rimane la compagnia della Svizzera? Ah, in un'altra notizia, qui, l'Africa, l'innovazione commerciale, prova a rivendere, orologi, caraccati, zee. La miglior marca di Wizzera, tutto per 400 dollari. Dovevo partire, la sera di quel giorno, e con i soldi, tirare il resto in grano, e per caso, un altro tipo, l'ingegnere di un amante di risparmio, la proprietà, l'arocchi, l'impressa. Per caso, l'interessata dei robotchi, per caso, il periodo di genielli, è peccato, non parlare inglese, è peccato, non è la carità, è solo domanda di terra, che la portano in terra. Per carità, cerchi di farlo capire, il vero affarone a Roma, lei che parli la lingua, la prego. Per cui, a piedi latoni, a parte, cascami, che si arrumano, è fatta la verissima sfida, è un dolce, ma durato, le facciate, fino a quel limite, già durate, in ogni dove, una piazza, in ogni piazza, una fontana. Io sono onesta, onestissima, una legge, un povero, un alito, questi cani rossi, montano adesso, sono un telico, lesissimi, montano dappertutto, in ogni parte. Qui è una villa giugna, un museo di Frusco, e si può scendere, ma presto, non è un grado di uscire, si respira con il naso, la fredda fina, aria romana, che gli innamorati, si abbracciano lungo il palazzo, che prenderà. E nessuno sa dire, dover mai, il museo che viva giugna, essendo a vita giugna. E salendo, scendendo, scadenate, fiorite, ma alla fine, l'antefissa del Tempio di Apollo, che osserva fisso dalle orbite nuove, maschereone di corpona, e capelli sententi, che mostrano la lingua di pietra, tra canini di pietra. Mentre un guerrero, la valga alla volta, però, il corroso, lo saldente marino, e di nato, lo saldo, lo saldo. Pace di oro, il giugno, il sacco di oro, un ricordi, pace, e pacificati, nella brutta morte, nella brutta morte, perché tutto, l'arca, e i pensi, uscendo nel mattino, coloroso, frizione, del freddo di corpona, e roma, la ruta, 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 il giugno, e la ruta, per la ruta, con il cordiale, con l'ombocاطale, delle stili, rotto, soltili, come mosse . Un foro ormai, abbandonato da Gilehi, e via di PT, a senhora Reina, que é de Oliva, é uma coisa que lhe diz que é muito romana, aria purificada da filtri, aria eredita da filtri, um livro que é quase uma escritura que lhe diz que é a sua boca. Era bem bravo, hein? Quando falava de aqueles que querem ver o orologia, a Roma se chama Patacá, 20 toni de patacá. Ele está na mente dos escritó. Você falou que eles estavam falando de soco. Soco. Mas funciona, não. É um neologismo italiano, então. Então, na verdade, quer dizer, a gente escolheu esse fragmento pelas referências italianas, por ser uma estação da viagem de galáxias que era na Itália. e Haroldo teve... abordou todas as literaturas que ele... lembra todas as línguas sobre filmas originais. Um dos poemas que consta na antologia da Daniela é a marca do mundo repensado, que... que se traduziu a primeira parte inteira, né? é a primeira parte... que termina no... após o ciclo ptolomaico, como diz o próprio poema. é... é... e... é... 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 Inclusive, na sala ao lado, está tendo à disposição no contexto do evento Cosmópolis, que envolve todos os museus do Estado de São Paulo, na qual uma das línguas destacadas é o português, e os autores portugueses, então, está Camões, está a edição original da Lourdes, com o décimo canto dos Lusíadas, onde ele se refere à Mátria do Mundo, onde Tétis mostra a Vasco da Gama, a Mátria do Mundo, e a Lourdes se baseia, inclusive, metricamente no esquema de método e rímico de Dante, para compor esse poema, e se refere diretamente ao primeiro caso do Mundo, para publicar o nosso 51 momento Claro e Nígmo, que também está ali na exposição com as anotações do ano, que era um grande reescritor de livro através das suas próprias anotações. e Danilo Tristo me dá uma coisa para o seguinte, mas o que foi produzir a Mátria do Mundo Repensada, você produziu sozinha, sem o aluno, inclusive com tantas referências da literatura italiana, como as suas preços de Dante também. Então, foi publicado em 2000, né? E você traduziu a primeira parte toda, que é... que tem várias referências, mas eu acho que isso, embora você não traduziu, não seja consciente disso, não seja consciente disso, você é obrigado a reelaborar a sua própria literatura na sua própria língua, porque ele está se referindo diretamente à Divina Comédia, não é? E... Eu acho que não preparou, a gente preparou uma outra coisa, então assim, tem o Dante, tem o Dante da Mátria do Mundo Repensada, e também tem as traduções do Haroldo, que o Haroldo fez de Dante, do qual a gente gostaria de ler um... um poema das línguas tetrosas do... que a gente poderia ler... Eu sou venido. Eu sou venido. Eu sou venido ao ponto da rota, do horizonte, qual é? Eu sou venido ao ponto da rota, quando o sol se corta, e nos trattoresce o gelinato de gelo. E na estenda da noite, está remonta, pelo lado de luz e que ela inflouca, sim, o traverso, que lhe se fa bem. E que o planeta, que conforme o gelo, se mostra tudo a noite pelo grande arco, no qual cê o espulho de sete, a propriedadeira, e, porém, não dispõe o seu pensamento da rota, com o que eu sou cá, o pai e o minha, que é um artista, em tema forte e imagem da terra. Eles me chegaram. Eles me chegaram à posição da rota em que o horizonte, quando o sol se põe, dá a cimento no geminado céu, e a estrela do amor fica remonta, pelo raio docente que a transpõe, tão infiés como se for no velho. E o planeta gelado, frente ao meu olhar, mostra-se todo um grande arco, onde cada um dos sete, sombra e zíngua faz, nem por isso me cura, um pensamento só dos que eu abato, de amor na minha mente, um dura pedra que conserva uma imagem de outra pedra. Eu gosto de trabalhar aqui, nem por isso me cura, é um pouco de sombra, que quer dizer que o sombra seria uma espécie de peso geral da casa, que seja lá fora, é um transloco, em geral, por causa do... A questão da minha mente, como é que é a sombra? É um transloco, é um transloco, é um transloco, é um transloco, que é um transloco, que é um transloco, que é um transloco. E o mesmo transloco, é um transloco. É um transloco que era um transloco e que é um transloco, e que é um transloco. O amor que é explorado, ele termina o perfeito de ódio. Não abandona, se pega na dombra, a vez para poder ter uma perda. Levanta-se da areia de Etiópia o vento peregrino que o ar curva, à espera do sol que agora a escala, e passa o mar de onde conduz cópia, de névoa tal que se ouve ou não descurva, este hemisfério inteiro fecha, e balda. Sobe-se então e cai em branca falda, de fria neve e chuva pediose, de que o ar se entristece todo e chora. E amor, que as redes fora retira no alto a ventania airosa, não me abandona. Tão formosa a dama, é a cruel que ele me deu por dama. E sim, porque eu, o Davide, que era amado muito gratis com o todo mundo sabe, que estava com amor, com amor, com amor, com amante, com tudo, se apaixonou por essa dona pietra, que era um março, e um março, e um março muito gratis. E assim, como é? Muito orgulho, né? É história. Fugito é qualquer objeto que o céu segue do país de Europa, que não perde as sete estrelas de tudo o mar, e que também o posto às suas vozes trieguem para não sonar até o tempo verde, se isso não fosse perfeita igual. Os pássaros que seguem o verão, fogem de Europa, perto e não perdem, sete estrelas de tudo o mar. E os outros calam, suas vozes não sumam até que chegue o tempo verde, ou quando o fazem, ou continuam com seus ais. E todos os alegres animais, de natural o amor são desligados, pois o vento, como o espírito adormenta, em mim o amor aumenta. Meus doze pensamentos não são dados, nem retirados ao sabor do tempo, não cede-os uma dama, jovem o tempo. Passado, há um novo termino, né fronte, que trasse o fogo de arrupa a lieta, per avornar o lume, e volta e lera. Rame de fogo verde, não se esconde se não sentava, em pino, ou na pete, ou na cunha, a sua aventura sem. Rame de fogo verde, é tanto da sazão forte e da cepa, que a morte de fiorente per minha viagem, e qual o meu tempo tolerar a vida é da brudelha espina. As prontes já passaram o seu termo, que a virtude de alias, que demarca, para adoram o mundo, morre a erva. Rame de fogo verde, foge ao erro, sal, o loureiro, o aberto, o pepinho, paca, vegetação que a cor ainda conserva. De tal modo, a estação é forte e acerva, que matou as florzinhas pela praia, as quais não podem tolerar a geada. Embora a farpa afiada, a morro do coração nunca me extraia. Estou disposto a suportá-la sempre, enquanto vivo, se viver assim. Presta-me, dê-me, de que viva, de água, de uma porta da terra alimenta. E daqui só, até que isto lhe queira surdo em alto, onde caminho ao peito ouro, é um milhão de água, porque o é fato vivo, que será, lembra, que durará do inferno em grande sábado. A terra funciona em abismática, e a água morta se converte dentro pela fricura que lhe forna sempre. E eu, grande guerra, não sou, però, tornando um passo a dentro, e vou tornar que, sem aquele de hoje, a morte é passada como hoje. A terra tem as veias águas fumigantes dos vapores que a terra tem no seio, que do abismo nos atira para o alto. Caminho, onde nos dias bons passeio, torna-se rio, e rio será durante todo o uso invernal de grande assalto. A terra tem um solo de cobalto, e a água morna, com o que se faz, divina, tanto frio de fora na serra. E eu, da minha guerra, não me coer um passo para trás, nem vou me coar. Que se o martinho é doce, a doçura da morte ainda é mais doce. Caminho, porque será de mim, em outro, doce tempo novembro, quando chove amor em terra da todo o céu, quando, por este gene, amor é só de mim e não é doce, e não é doce, será de uma morte de um monte de marco, se o martinho é fria, que a corra do marco. pensão, o que será de mim, em outro, doce tempo novo, quando chove dos céus o amor na terra, se há mais nada nesta quadra gelada, e há ninguém, só a mim, amor ou o amor, o que mais pode ser, homem de mágoa, que se fiou no coração de mágoa. Eu acho curioso e interessante isso de incluir uma antologia por parte da Brasileira ou da Itália, as suas próprias tradições da literatura italiana e português. Como foi essa ideia? Você conseguiu convencer facilmente o editor a fazer isso? Aliás, como o editor se convenceu do anoto? Foi convencido a primeira vez, eu vou tirar a editora, não tem a coisa que se organizou na França da Europa, na população da Baixão da América. Foi uma certa material, de relegada e portântola, é importante uma coisa que vocês. Mas essa editora é auditor e não se não é muito a história que adanya. A editora é pequeno, mas muito adentro. Na introdução da sua nota, essa doutologia tem a introdução do Leandrotti e uma nota introdutória da própria Daniela, em que você relata o que um editor disse quando vocês tentaram publicar poemas concretos. Pelo que eu entendi, Daniela, desde que você começou a trabalhar com o Arudo, vocês trabalharam também não só na poesia do Arudo, mas na época também nos poemas concretos do 10º, 10º e 18º anos. Eu, agora, com o segundo ano, quando eu estava me disse mais aqui, tenta ter um homem que eu... ou se eu tinha caro, se eu vim visitar, ou se eu vim dar com eles. Eu fui primeiro a uma casa com dois anos e quando eu, hoje, era aquele que conteste, aquele que eu conheço que eu falo, olha, não estou ficando no mundo. E ele esperava que o traduzisse aquela coisa, pliega e despliega, e ele diz, então vai no desopinatar, que é muito mais delega do que ele. Aí dizemos uma antologia completa dos comentários, que também individualiza. Mas isso é incrível porque assim, vós tiveram muita dificuldade de encontrar os editores na época, essa analogia se foi publicada na verdade em 2005 eu queria que você lesse pra gente Daniela, só que da sua nota introdutória o que um dos o que um dos editores falou ao recusar a publicação dos poemas do euAR me eu en senses eu cidadoria e eu acho que nicolique é quente experimentações hoje na música A gente vai estudar a minha história, a minha história, a minha história, o que eu acho que é o português. Cheguei à conclusão que uma mitologia como esta seria algo anacronístico e ligado próximo às limitações que hoje são facilmente superadas, ao menos aqui, no nosso país. Eu tinha deslocado a ver se ligar. Então, mas é uma, quer dizer, na verdade, também é muito importante saber quando este livro está pronto nas mãos das pessoas, o quanto tempo demorou para isso ser possível ou não. E também o esforço de uma pessoa mesmo, que geralmente é uma tradutora. Isso acontece em todas as culturas, em todos os países, o próprio Aron, o próprio Augusto de Campos, lançaram autores neste país que até então eram impensáveis através das traduções deles. E eu estava conversando recentemente com o Beto de Civi, que é um grande tradutor alemão, de clássicos da literatura brasileira, como o Sertão de Euclides da Cunha, Memorial de Ares, de Machado de Assis, e agora o tradutor da nova tradução do Sertão Pereiras para o Alemão. E Euclides da Cunha foi publicado com imenso êxito na Alemanha, somente após dez anos de insistência do Beto de Civi junto à Zorca, que era uma das principais empresas alemãs, batendo, assim, anualmente na porta do Zico de Gunzett, que era o editor, e tentando convencer a importância com o cliente da Cunha. Então eu acho que isso marca muito, né? A contribuição do tradutor, só para relativizar também, Daniela, você não foi apenas um dicionário-falante, mas também um dicionário-falante e andante, e eu acho que foi de editor em editora, e eu acho que é assim, uma vez que eu fui o Lelo Votti que viabilizou essa edição, mas eu acho que esse tipo de trabalho sempre só pode acontecer depois de um trabalho prévio, né? Que foi o seu, de passar décadas. Você tem que fazer uma vez para mim entre o trabalho? Vamos! Essa foi uma tradução, né, que é Meninos, eu vi, uma, eu me lembro de quando isso foi publicado no jornal, né, na década de 90. Na década de 80, eu acho, publicado em nível na década de 90, já. Que é a citação do, do, de, irônica de Gonçalves Dias, Meninos, eu vi. Um poema em que a Ludo relata todas as pessoas que ele conheceu, né? Todas, mas algumas delas. E, já, talvez a gente pudesse ler por estrópios também, essa, tá bom? Meninos, eu vi. Vi Osvaldo de Andrade, o pai antropófago em 49, reclinado numa cadeira de balanço, lendo o metrópico de Câncer, de Henry Miller, a rosa dos Alcumim e Maria Antunieta, no marco, enquanto ele ia esmagando com um martelo de nítio, com comasas cabeças de diamante. Essa é o texto, fui eu sozinho, uma vez que eu estava sempre orando sozinho, mas eu sou muito preocupado por essa. A gente, eu vi. Eu vi Osvaldo de Andrade, o pai antropófago em 49, abandonado em uma segna de ordem, e o gênero é próprio de cantos de alegria, a rosa dos Alcumim e a rosa dos Alcumim, quando ele foi um martelo, como um martelo de Mice, que está em testa. Vias Ropal de 59, na Via Mameda em Ropal, Tuesday, 4 p.m., hora e sede, pergando nas mãos o gato de Godier Bresca, uma forma felina que ocupava todo o espaço de um exíguo pedaço de mármore cinza. Por essa altura, o governo e zê já começaram a calar, e os olhos fluidos parecia uma inútil procura de pontes luminosas. Eu vi a Ropal de 59 em Via Mameda em Ropal, no mês de 4 anos, no mês de 16. Ele levantava entre as mãos o gato de Godier Bresca, uma forma felina que ocupava todo o espaço de um exíguo pedaço de mármore cinza. Aquele tempo que o velho Elza começava a cacera, e os olhos e os amantes se enfilavam na banda de cerca de um genuízo. Vi Roman Jakobson em Lagiola, Lagiola, Califórnia, anos 76. Ao seu lado, Cristina Polmorska, louva, cabeça altiva. Passei rápido pelo teste das palavras trocadas entre meadas e estrelas. Buraco negro, na primeira estrofa do livro de Mayakovsky, a do C.E.R. E assim, venho a ouvir Cristina, um poeta brasileiro, que resolveu o problema das rimas avestas na produção dos versos de Vladimir. Convidou-me, então, a comer comida árabe, e foram muitas das vezes os lugares em que nos servimos, encontros marcados por luminosas doses de vodka, álbum, lápide notário, diziam os romanos, e até mesmo dito isso numa carta aberta, depois intervindo as copas de um artigo daximo sobre o mar divino. Questo álbum, lápide notário, significa que naquilo porto sobre a pietra bianca, liberado a uma pietra. Por isto, Roma, já é o centro de C.E.R. de C.E.R. de C.E.R. A sua fianco, Cristina Polmorska, a B.E.R. Superé subito a prova de parole escambiátil, e o que vem de São Paulo aiaz e o tre anos para a se estes. Un morreu na primeira estrofa do poema de Maia Kosti a Sergei Esen. Era venuto a sentire Cristina, um poeta brasiliano, que lhe resolveu o problema que tem ali no contrário na traduzione dos versos de lato. Lhe invitou a provar a tecina alta, e fui muito erode e ombro e no início de partida. Um pronto é que imagino que é gerar foggiosos ou troc, algo que de área naturalmente é o ponto normal e me dedicou, persigo com uma reta aberta da mulher no época de Côtlas de Marincotas, do mar de Pau. Vi Francifonche em Barçol, anos 69, dez anos depois de Paris, Le Quilomont, quando me estenderam diante dos olhos do Senna, um poema desdobrado, fluente como um rio, que suspenderá a parede do escudo e sua aranha tutelada, lá em mim, em seu muro, magnífica reitora de saliva, de aboenda progênia e malarmar, mas agora na província, em baixo do seu rio, nos limites do seu coagulado, ele estava inteiro, franciscos, ôncios, nem mausenses, sobre o lapidário de grês e pedra-pônes, separando palavras com quem escolhe minerais e misturam por diversas, nos perfilando contra a luz, um a um. O visto é o francisconga, o garçudo, que se sabe da nova, e te atiado, que toca o palito e o comando. Quando me cheguei no futuro, o joque da série impõe, a piega e despliega fomento pelo fiume, eleva preso o meu studio, sua aranha tutelada, a bem de escudo, magnífica datlice de saliva, e a montato o gelo, malarmar. Malora, em província, a pasto e com a fine do seu bicchier d'acqua, estava inteiro, franciscos, ôncios, nem mausenses, sobre o lapidário de grês e pedra-pônes, separando as palavras com o clichê e o minerário de composto econômico e diversa, ele profila como que o lucho é um a um. Vi Max Pensa, celebrando com estudantes no Dreimohmann, Stuttgart, Stuttgart, em 1964, a solução do enigma Rembrandt, programada através da fórmula de Birkhoff. O quociente de beleza emergiu puríssimo de uma retícula violeta, como o Vênus Afrodite, surgindo toda nua da espuma do mar por divino. O disco Max Pensa, a seggiare com os estudantes, traindo uma hora do Stuttgart, tocado em 1964, a solução do enigma Rembrandt, programada pela fórmula de Birkhoff. O quociente de beleza emergiu puríssimo da um retícula violeta, como o Vênus Afrodite, que é só de fim, para preparar os problemas do arco do mundo. Vi que o contácio, era mais tarde, o Paris, o Louis de Laune, chamou-me o cronome, como faziam os amigos. Ele, o cronopíssimo, o maior de todos, costumava nos comer com uma história de grego, perto do hotel do Levin, na arpejante Louis de Laune, e um dia ele me fez entrar em um dos seus contos, onde me pus a transcrever de trás para diante, em língua mórbica, um sencioneiro comidício, feito Zíquia, depois descreveu-me como um cachorote de barbas de Netum, no centro extremoso do circo dos seus amigos brasileiros. O que é isso que eu vou fazer? Há em troca, o aparelho de um teletronome, de um teletronome, que me escolheu apoiar a gente. O que foi o rompíssimo, o empurrado de tudo. Mas já me levou a uma história de grego, que tinha no hotel de Levin, no arpejante Louis de Carpe, e um dia ele inseriu em um seu racconto, em que, transcreveu-me da fine ao inicio de Rita Morta, um seu somente escorrevo-me como um lato. É descrito a mim como um capodobilo pela barba de Netum, adicento, estreito, vertigo, e escorrevo-me de casa. Vi tudo isso, e vi muitas outras coisas, como, por exemplo, na via do Consolato, Murilo Mendes, entre os quadros de golpe, perguntando pela idade do serrote. E nessa mesma bomba de fachadas amarelo-ovo, na tratoria do Pucco, um garete, o Leonardo, um garete, que costumava praticar com o leopardo no locutório das estrelas, indagou-me uma vez um tom de confidência. Te sonhou ancora coelho Mulatini a São Paulo? Não havia Mulatini nenhuma. Era só, explicou-me depois o paulenininho, a fantasia turbinosa de fora. Será? Será? Muito interessado. O bispo, tudo questo, é molto alta ancora, como, por exemplo, a via do Consolato, Murilo Mendes, per i quadro del golpe, chiedeva de carne e salada. E na stessa Roma, da rifaciate, Gianluo Uovo, a tratoria do Pucco, un garete, un garete, un garete, che sonneva afiancare, aprobare, di metiare, con destella, gli chiese un gioco un garete, Mas, em tudo isso, tudo isso e mais aquilo, eu tenho agora o direito de uma certa ciência, de uma certa impaciência. Por isso, não me mandem manuscritos, ativoscritos, telescritos, porque sempre a filosofia não eram drogas. E a poesia para mim vai ficando cada vez mais parecida com a filosofia. E já que tudo afinal é negra ou nada, em meu tempo, consideremos, pode ser novo. Eu só consegui traduzir até agora nos 270 versos, o primeiro canto da igreja. E ainda a vontade mal contida de aprender árabe e urubá, é necessidade de ouvir todas as forças disponíveis para resistir a Mephisto e não vender a alma e ficar firme em posição de locos. Enquanto todos esses recados ambíguos, digo, vida, caem secretário em forma. Eu tenho visto tudo isso. Tudo isso é muito bom. Eu tenho um direito a uma certa sabência, a uma certa impazência, e por isso não mandarei manuscritos, carteloscritos, telescritos. Porque eu sei que a filosofia não é pare para os jovens, é a poesia para mim. Eu tenho um dia mais semelhante à sua filosofia. E porque tudo afinal é negra, nunca. Eu tenho tempo para mim. Essa é boa. E eu sou riuscita a procurá-se agora. Cerca 270 versos do primeiro canto da igreja. E c'está fora da volta, a Stenho tendo a ferro de aprender árabe e urubá. E a necessidade de armar todas as forças possíveis para resistir a Mephistofero e, e, por exemplo, o plano é estar feio para a coletiva do povo, mas entre todos esses personagens amigos e comunitários, finis todos os personagens de Mephistofero. É um dia. É um dia. É um dia. Eu gostaria de abrir agora ao público a conversa para a gente, principalmente ao público, não público, que é a Aurora Bernardini, que está aqui com a gente. Um público que faz parte integrante com uma, também uma grande estudiosa e tradutora, que trabalhou proximamente o Augusto. Aurora, por favor, se ensina. Eu vou fazer o que fala. Eu estou do Ricardo. Eu vi uma coisa que foi incrível, que é muito curiosa. Entre as mudanças. É verdade. – isso é eu livro, é eu vou dar bem. É porque a gente está filmando, a gente está filmando. A gente falou dos responsáveis assim. – não sei. Então, nas ambulâncias de Daniela e Dorello, hoje, a caça de monitor, uma das respostas recebidas foi essa, que a obra era de um experimentalismo que já não estava em obra, nem considerado, e, portanto, interessaria a publicação. Então, essa questão do experimentalismo é uma questão muito sintomática. Eu sei que existe um livro na Itália que eu considero, o grande setor do Leipzig da Lina, que é publicado por um autor que escreveu um único livro, chamado St. Paul D'Arrino, um livro que tem mais 500 páginas. E é um livro, assim, admirável. É um livro que, na toda uma hipótese do seu detalhe, ligando-a aos mitos da Magna Grécia, da Grécia, é uma aventura que se passa ao meio de toda a guerra, mas que faz recurso a todas as minhas, a todas as figuras para, justamente, penetrar na consciência do lugar e das pessoas. O livro é maravilhoso. E eu, enquanto entendei, comprado. Anos, e por isso que eu gostaria de traduzir o português. Você sabe que não existe nenhuma livraria? Nenhuma livraria a mais? E a resposta é essa. Ah, o livro é experimental. O livro é experimental. Não interessa mais. Ah, mas só é uma coisa da vida. Essa é a questão experimental. É uma questão, talvez seja... Está sendo que existe a expressão em todas as línguas, mas o fato de colocar a margem no álbum, com a taxa desse experimental, eu acho que é particularmente italiano. Eu acho que é o meu nome sobre nós. Na verdade, a única teoria era... Porque, hoje, nem ao contrário. Há muitos... A panorama no álbum da burguesia, o experimental estava à ponta. Agora, todos os poetas... Eu conheço também a Marga, que é crítica. Esse Sérgio Miteiros, que foi no mundo que está escrevendo. Todos os poetas novos, eles fazem questão de ser experimentais, mas estão experimentando formas novas. E, isso não se entende. Os poetas no Brasil são extremamente aceitos. Se você publicar algo como esse tradicional, ele é... Ele é a expressão do conceito tradicional. Ele é uma impressão de valores, né? A realidade, no caso disso, é que é o editor integrado esse cartão. Ah, não. Se for atrás, tem isso, né? Mas eu acho que também tem outra coisa, que é o seguinte. Eu acho que o Brasil tem um privilégio de detingir pessoas como a Luz do Campos, a Luz do Campos, Luz do Campos, Luz do Campos e Luz do Campos, que, para os quais, não existe contradição nenhuma entre a tradição e a experimentação, né? Sim. Então, assim, não é... A experimentação não está ligada à coisa pouco séria, né? Ou à coisa passageira, à coisa modista. Pelo contrário, eles fizeram justamente o vínculo de experimentação. Particularmente... A experimentação não está ligada à tradição. Particularmente, os irmãos Campos, né? Mas, na verdade, o que esse editor se definiu, a questão do meu contrato. Ele teve esse movimento também na Alemanha, que era o movimento das artes plásticas, e, naturalmente, esses movimentos, particularmente, as artes plásticas, têm a sua fase. Depois, eles seguem o passo à outra fase, para depois, voltarem futuramente e estados plásticos. Talvez por isso que ia ser mais cômodo, né? Ele abertando a obrigação, né? Ele encontrou uma desculpa. Mas é curioso, porque é isso que você disse, de que o experimental a fundo das suas raízes, no passado, é o tratamento desse livro de Deus, que se chama Ortimus Hora. Que é o nome em latim. É o nome em latim de uma espécie de... Tidus Hora. É o Tidus Hora. É o Cidus Hora. Que é o Cidus Hora. Que é o nome em latim de uma espécie de Hora, dos vários, né? E... E ele é... Quer dizer, ele é uma história contemporânea, mas as raízes da história penetram. Acabou quase um século, quase uns milênios do passado. E... A linguagem é uma linguagem inovadora. Ou uma linguagem do... Que era ex-roso, né? Nos seus contos e nos seus homens. Então, vamos ver. Eu agora consegui um livro. Depois de muitas lutas, um conhecido nosso, Que foi justamente quem ficou na frente bontista, Que compareceram a essa... Esses eventos. Que é um médico doido. Ele foi procurar concedas de novo. Ele foi procurar concedas de novo. Aí... Aí... Vamos ver. Vamos ver. Agora nós vamos para a luta de cultura. É que eu acho que é assim. Mas o centro da Itália, as mais disparadas. Não. Ou adoravam, ou jogavam. Todos os críticos mais... Mas, é... Não os tradicionalistas. Mesmo os críticos mais, digamos, altos deles. Mas, não, não. Experimentalistas. Sim. Esperando. A Ligura era uma linguista. Era uma linguista. Escreveu esse livro. Mas, sicuramente, inesperado. Porque o livro cheio de nostalgias, né? É um livro. É um livro. É um livro. É um livro progressista. Não se espelharia muito comunista, mas... É um livro de nostalgias. E... É... A surpresa. Eu soube que ele, num momento, eu acho que um setenta e pouco, né? Acho que um setenta e três, ele foi publicado. 75 anos, né? Ele suscitou, assim, muito muda... Vamos dizer... Muito... Muito ruído. Mas, os críticos são os quais... Depois, ele fala... Ah, não. É um espiritualista. É um espiritualista. Mas, seu Luís do Batalhubra, de São Paulo Pereira, você tem alguma coisa de uma linguagem dialetal? De alguma... É uma linguagem muito poética. Quer dizer, ele pega... Como faz o livro? Gravizosa. As raízes das palavras, né? As raízes etnológicas. E ele, então, acrescenta um sufixo, outro... Deve acontecer tudo, pra poder... Pra poder dar aquela sensação pra ele, né? Aquela sensação de eclésimo. Uma coisa de presente. Não é? Tudo bom. Tudo bom. Agora eu vou começar. A aula do livro. Na verdade, que hoje é essa... O que eu queria dizer? Quer dizer... Que, na verdade, quando as obras são obras importantes, elas... Elas permanecem. E o que será? É... Quando... A busca do editor fica tão complicada... Assim... É... 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 Sim, mas aqui no Brasil também... Aqui no Brasil também. Na Itália... Deve ser ruim. É... Mas a maior... No Brasil... A maior diferença é nossa. Vocês sabem. Eu tenho que dar o livro. Que foi o meu... Pestéptico na cultura... Trazada. Você disse que... Me disseram que o problema do Sul... Chega... Chega... Que foi o Tempo... Iza Paul... Que não foi o Tempo... Esse é o Tempo... O Tempo... Que era... No tipo... Original... Americano... Que é o livro Inga... Que foi traduzido... É... Como... A Cavalaria Vermelha... Só que... O Tempo... a história da Guerra Civil. A Bússia é vista como um participante da Guerra Civil, que é o grande escritor. Ele era o enviado do editor-jornal Alvarado e ele fazia, então, os relatos da guerra, ao jornal. E ele vinha justamente para sentir, para sentir a guerra aí muito pessoalmente. E o livro é muito escrito, uma obra prima, mas eu sei que olha para convencer a editora para publicar esse livro, foi um maior circunfício. E isso, por quatro anos, aí que você sabe, e finalmente com a mudança do editor conseguimos encaixar, né? Pagamento péssimo. E aí o livro foi o maior sucesso. O maior sucesso é dizer que, mesmo livros que comercialmente poderiam, poderiam apetecer, eles não são. É uma muita perdida. Então, quando você consegue entrar a editora, às vezes o livro fica brisa, né? do que outros passam por cima, até agora eu não achei nem uma editora que fosse não. A não ser, quando o filão, ele estava, tipo, quando o filão tinha o livro, que era o livro do livro, né? Eu sei que agora tem a editora, a editora que tem quatro leiras, com os filóculos. Eles me ligaram na coletânea, e ele disse que pontos, que mais de 60 as caixas, vendeu tudo isso. Então, quando eles vão pedir, não vou entrar, vai voltar, vai voltar, vai voltar, vai voltar. Mas, em geral, é muito difícil. Eu, porém, por uns 10 anos, eu consegui colocar Rubén do Bocchese. O design do Bocchese foi um professor, estudioso, escritório, jornalista, que era que ele foi contemporâneo do Vendedor Bocchese. e ele escreveu um romance chamado Rubén. Você criou? Você criou? Um romance chamado Rubén, que é a história de um italiano do sul que vai para Milão. E pretende estudar, estudar Direito e se direciona para a política. Dos quais, no mundo que ele fosse, que ele fosse um participante ativo da época na Itália, como deputado, pela Legião do Deputado. Então, o livro é a história do Bocchese dessa personagem, desde a Primeira Guerra até a Segunda. Mas é extremamente interessante. Ele atravessa todos os períodos de formação do capitalismo italiano, os inícios da Revolução, competindo no total, a insatisfação das praças menos favorecidas, e todas essas sequências listas pelos óculos e será muito interessante. bom, eu sei que o ministro Colotti, quando foi publicado na Itália, esse romance ficou, ficou com inveja do Eurotlson, ficou com inveja do José Roberto Colchese, e transição de pauzinhos para quem não se pode fazer. Colotti também deveu. Conseguiu lá, na conversa comum, conversou, Colotti era um grande denominador de qualquer questão, de literatura, e ele foi parar nos Estados Unidos. Esse Colotti ficou 20 anos nos Estados Unidos, e só voltou à Itália depois da guerra, quando tudo estava terminado, e ele voltou, tranquilamente ele ia assumir as consultas e conversou. Bom, o romance foi um sucesso na época de França, quando ele tem cada proprietário e estava sendo lançado na classe. Milhões de jornais, escritórios, por isso, no mundo. Então, vai sair agora o momento. Eu estou assim, o momento em quatro, é quando todos passaram um monte de mansão. Mas teve outra temporalidade, essa do trabalho do produtor. Não, o produtor tem que ser abnegado. É, abnegado, quer dizer, é uma espécie de vítima da ideia tradutora. Eu creio, porque era vítima da ideia poética, porque ele foi um mágico, a poesia, porque ele morreu com. Mas, o produtor também é mágico. O produtor, ele tem que procurá-la e o produtor, porque o produtor não é só que possam traduzir as palavras, mas tem que conhecer a cultura que é a tradutora. Exatamente. você falou uma coisa importante, Por quê? Ele tem que conhecer a cultura, tem que conhecer a transposição dessa cultura, tanto no país dele como no país para onde ele está retendo. Porque ele tem que, afinal, manter o espírito da lobo. Eu tenho uma discussão aí com o seu chefe, e seria uma serenade, né? O Mazatão vai falar assim, ah, porque o tradutor não precisa necessariamente conhecer a língua de origem. Basta que ele tenha, assim, umas produções muito bem feitas e que ele vai analisando as traduções. Ó, isso é um absurdo, né? É um absurdo, né? É um absurdo, porque ele tem que conhecer a língua de origem. Pode ser não tão perfeitamente, para ele ir embora, os artigos, né? Mas ele tem que conhecer a língua de origem. Eu falei assim, olha, me traduz o poema aqui do Marcosco, que eu quero ver, que eu quero ver como é que é o original, como é que ele quer dizer. Aqui no Brasil, o traduz assim, Ode aos corpos. Aí, descobri o original, Hoje, a gente está a cabeça dele, a gente está a cabeça dele, a gente está a cabeça dele. E você a lembrava dos artigos juntos, ou tal, e consegui o original, quatro ou cinco páginas, e fiz o produção inteira do Coríndio Marcosco. Eu não chego na última, mas na última estrofa tinha uma frase assim. Do Vaskenyei Danza, significa até os últimos dias Então, eu, o rapaz que alguém me pediu, a tradução havia me mandado uma tradução em português e uma tradução em inglês. Aí eu olhei nas duas traduções e falei assim, até o fim dos últimos dias que deram sentido. Até o fim dos últimos dias, porque os tradutores interpretaram o dança com o erro tipográfico, que devia ser assim. Do, mas, e, 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 kanzar. Porque kanzar quer dizer do fim. Então, pelo outro, estava certo. Então, tanto português e portugal, como o inglês, traduzido como se fosse o erro tipográfico. Eu falei, mas não posso. Eu não devia, mas devia no modo original, no modo original. Um dia eu ia me cuidando e falava, mas devia no modo original, vai começar de novo. Tem que ser. Aí eu mandei a frase assim, uma russa. Eu falei, eu falei, eu achei tudo dentro dessa expressão. O que será isso da linheta? Que linheta é o combinativo, o dançal de origem. Aí a russa me respondeu, não, querida, é o fim, é o fim. Até o fim dos últimos dias. Quer dizer, ela não se muda lá no meu estado. Ele tem. Bom, aí, por exemplo, um dicionário. Eu tenho dois dicionários lá. Eu tenho um italiano, um músico italiano, um inglês que eu sou de bom. Aí, um branco. Um branco, um branco que eu peguei no cabelo. Quando você comecei a russa. E, finalmente, encontrei um dicionário de 1910. Quer dizer, isso era um dos meus luscoscosma, um dos meus santosます. Até o fim dos últimos dias, um dos meus santos morrerão. Pois tenho que fazer isso. Então se você talvez não selingsmen é igual a 것으로. Isso, eles iriam chegar em uma pessoa de um sagumäßigão, um dos seus santos. E o fortuna em uma ül unboxsontaneia, um dos seus santos súmulas, um dos seus santos deles, um dos seus santos deles, e um dos seus santos de blossoms. Você vê, ou seja, o que veria agora é fácil, que era preciso uma luta, uma luta da vida inteira, mas apesar de ir para a vida inteira, era necessário melhor. Você vê que não era importante conhecer como hoje é caosa. Se você fosse se basear, mas se não fosse antes, você teria que acertar. Como você vê, tem uma tradução amada, um livro de amada, e a discussão de uma entrevista, ela escolhe uma coisa, o peixe fugindo, quando chega a dizer o que é esse, o que é esse. Não, 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 não. E aí 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 E aí